E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o B40 Tron Itália, grafismo da Itália Vou focar bastante no grafismo dele aí pra vocês dar uma olhada É um grafismo novo que lançou agora, tá? Ele é brilho, existe outras versões na linha Tron Só que esse é um dos mais bonitos aí Foi bem mais aceito pelo público, tá? Esse capacete, a linha BF B40, tem viseira interna Que se aciona aqui por esse botão lateral Viseira de 5 estágios, tá? Viseira interna, narigueira, bavete, fecho micrométrico A forração dele é toda removível, tá? Bem acabada Que aqui, ó, não é aquele corino que descasca, tá? É um outro material que não descasca com o tempo Pode lavar, a bavete dele é mais longa que é normal O forro dele por dentro é muito bem acabado Ó, os refletivos deles são pretos É diferente dos outros refletivos aí que tem no mercado, tá bom? Tem entrada de ar no queixo Duas na cabeça Estabilizador de velocidade atrás aqui, ó E leve, super leve o capacete Gente, quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Paulista 575 Esquina com o Brigadeiro, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site e receber em casa é upmoto.com.br Pelo WhatsApp é 011-99806-7042, beleza?